Isso aqui é 2S, servir pra caralho, pinta! Foi que a tropa tá na pista geral, tô fudendo a mala De tentar, 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 fazer uma soja dela Tapará, tapará do bichinho, trafará do bichinho Que a caô vai ter caô, vai saindo títode Gosta, gosta, gronga o checa, преadoce com beadoce Que a caô vai ter caô, o lourinho que te esporta O lourinho que te loja e se derrubou Os caçadores de polícia Os caçadores de polícia Comprete danado Comprete danado Essa é a tropa do Guedes Essa é a tropa do Guedes Essa é a tropa do Guedes Aqui é um pelo outro Dano a vida pelo chefe O que o Guedes fala Isso aqui é dois SCV pra caralho Eita Trapa do Guedes Trapa do Guedes Quer caô vai ter caô Vai cair no ticote Basta é basta é bro practise Trapa waves de raça Bê a dois com Bé a dois Seja caô vai ter caô O Julie quix fort O Lou bravery Active atitude Uh wynz receives Vai cair no tic Carrera Vai cair no tic Og... Os caçadores de polícia Trapa da pai do dighum Os caçadores de polícia Trapa da pai do dighum Amém.